Muito boa tarde, tá lá o seu TV Folia? Hoje, essa é pela dupla mineira, Cleber e Gustavo, que tá bombando aqui em Belo Horizonte. Vamos ouvir eles? Assim eu vou perder meu juízo, eu vou chutar o pau de um pequeno juízo. Assim eu vou destruir meu coração, perder meu namoro pra ficar na solidão. Assim eu vou perder meu juízo, eu vou chutar o pau de um pequeno juízo. Assim eu vou destruir meu coração. Então começando o seu TV Folia com Cleber e Gustavo, uma dupla que está estourando em Belo Horizonte, Minas Gerais, daqui a pouquinho tá em todo o Brasil também. Meninos, é um prazer recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado. A gente quer ouvir a história de vocês, quer conhecer um pouquinho mais de vocês aqui, vocês vão contar pro Folia. Agora, vocês se inspiram um no outro realmente, na hora que vocês vão lá fazer a barba, o cabelo? Porque irmão tem muito disso, né? Irmão quando vai comprar uma roupa, um ajuda o outro. Vocês são assim, no dia a dia de vocês, a gente pode dizer que vocês são dois irmãos? Acho que com certeza, né Cleber? Porque a gente tá mais junto do que com a família da gente, sabe? Então a gente acaba compartilhando os mesmos gostos, tem as mesmas referências. Aí quando chega pra encontrar no show, tá todo mundo meio igual. Então hoje vocês se juntaram, fazem sertanejo há cinco anos, né? E estão aí com muita dedicação no trabalho de vocês. Dá pra ver no olhar de vocês o amor pela música. E recentemente vocês gravaram um DVD. Aí agora eu quero que vocês contem pra gente desse DVD. Como é que foi, cara? Esse DVD a princípio ele veio pra ser só cantando músicas, regravações, né? Pra propósito de vender um show. Só que aí faltando uma semana pro DVD acontecer, aí o Cleber falou assim, cara, e as nossas músicas? A gente não vai colocar no DVD? A gente tocou elas, né? Foi um acaso numa resenha. Falou, rapaz, essas músicas são boas, né? Aí a gente acabou de última hora aí, gente. Ele ligou pro pessoal da banda, assustou todo mundo. A semana inteira aqui no estúdio que vão entrar mais três autorais. Mal de amor agora. Mal de amor pra vocês. Eu sofri lá de casa escutando a gente. Ah, o que eu peito? Ah, o desgraçado. Vem assim, ó. Hoje acordei deprimido, pois tinha sofrido mais um mal de amor. Peguei a cachaça e o cigarro, entrei no meu carro e fui sem direção. Larguei tudo que tinha pra trás, já não me importo mais, durmo até na rua. Deixa eu ficar na sarjeta e me sentir na lona. Peço por favor, não me telefona. Você ficou com o outro e não quis nem saber. Eu só vou parar no posto e completar o tanque. Pode ir embora com o seu amante. Que dessa vez eu vou pra nunca mais voltar. Essa mulher é bandida de barata. Sofrência, hein? Agora me conta mais o DVD. Vocês gravaram lá 13 músicas. Foi isso? Foi, foi. Foi 13 canções. Esse mês que tinha um popurri, né? Duas valendo uma, né? Que duas caiam juntas. Isso aí é só pra enganar a gravadora. Era um tipo um popurri, assim. Só pra enganar a gravadora. Aí você põe todas as músicas que você quer numa faixa só, economizou. Entendi. Vocês estão vendo o macete. A gente não sabe, né? Quem tá por trás aí, quem vê o DVD, o trabalho pronto, nem imagina. Como é o por trás, o que a gente faz. É, os macetes. Tem muita coisa, gente. Agora, músicas autorais. Quantas foram pro DVD? Foram quatro no total, com uma regravação, né? Que é o 10% pro garçom, que já tem um clipe rolando lá no YouTube. A galera vai lá e dá um like. 10% é do garçom. Esse clipe tá estourado no YouTube. Eu me embalo com essa música. Ele começa falando o seguinte. Que a mãe pergunta pra vocês, cadê o dinheiro? Porque a gente trabalha, 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 o dinheiro aparece. Que é 90% na cerveja e 10% agora é o seguinte. No caso, é tudo dele, então. Não tem nada do você aí. Que isso, mas no final da conta eu pago. O garçom você cuida, ele cuida da cerveja. Eu só não bebo, mas eu divido a conta, né? Sai no prejuízo isso aí. Tá vendo, gente? Por mais amigos assim. Galera, o DVD de vocês tem previsão de lançamento? Como é que tá? Previsão pra novembro, né, Clebinho? Até o meu aniversário, né, Clebinho? Seu aniversário, que dia? É 30 de novembro, viu? Podem mandar os presentes, o correio. O endereço é... Divulga o Instagram, porque aí a galera já manda direct, já pede endereço, já manda o presente. Gustavo K e G, né, Clebinho? E o da dupla é Cleber e Gustavo. E o seu, Clebinho? Cleber K e G. É isso aí, mas não é aniversário dele por agora. O meu que é em novembro. Galera, prazer enorme em receber vocês aqui, viu? É um prazer todo nosso, né, Clebinho? Esse bate-papo que tá muito bom. Se deixar, nós vamos até amanhã de manhã, rapaz. Eu já combinei com eles, gente. Depois aqui da gravação, a gente vai ali pro bar. E aí vai ser 90% de cerveja pra pagar, 10% do garçom e eu, ser de culmidade. Só vai ajudar a beber, né, rapaz? Eu vou ajudar a beber. Fiquem ligados no próximo TV Folia. Agora vamos ouvir, vamos de música com Cleber e Gustavo. 10% é pro garçom, ó. Minha mãe falou, onde tá o meu dinheiro? Seu trabalho o dia inteiro e até hoje eu não tenho nada. Os meus amigos tão batendo de carrão, tudo na ostentação. Mas a prestação não é da praia. Falei com ela que eu gasto, que é bom. 90% é pro cerveja. E os 10% é pro garçom, ó. E aí, e aí, desce uma gelada. Comigo não existe essa cama alcorada. Oh, oh, acho que eu ver. Eu vou não nego, só pago quando puder. E aí, e aí, desce uma gelada. Comigo não existe essa cama alcorada. Oh, oh, acho que eu ver. Eu vou não nego, só pago quando puder. Valeu, galera. Valeu.